Hello my friends, aqui é o Dilton do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajudou bastante. No horário meio atípico para sexta-feira, né? Mas sextou, 62% das carteiras não venderam o Bitcoin em um ano e meio de mercado de baixa, dizem dados. Aliás, tem gente que não vendeu o Bitcoin desde o começo. E, né, tem gente que fica querendo o lucro para ontem. Vamos dar uma olhada nessa matéria, primeiro roda a vinheta. Bom, e quem quiser comprar hardwallets, link está na descrição, CryptoBR, tem as principais hardwallets do mercado e também vários cursos de carteira e DeFi, beleza? Vamos dar uma olhada nessa matéria para terminar bem essa sexta-feira, né? O mercado não para, na verdade, né, do Bitcoin e das criptomoedas. A maioria dos traders manteve o Bitcoin por um ano ou mais. 32% mantiveram o BTC por um mês até um ano e 6% mantiveram por menos de um mês, revelam dados. Apesar das incertezas trazidas pelo mercado de baixa, as métricas on-chain mostram que a maioria dos traders de Bitcoin usa estratégias de negociação muito simples. De um ano, ou, assim, muito simples há mais de um ano, né? O holding que eu sempre falo aqui no canal. Só que você tem que ter paciência, né? Não adianta. De acordo com os dados da plataforma de análise TipRank, enquanto os sinais on-chain permanecerem em baixa para o BTC, 62% das carteiras mantêm o BTC por mais de um ano ou mais. Por outro lado, 32% das carteiras foram mantidas por um mês até um ano. Por fim, aqueles que estão segurando há menos de um mês são apenas 6%. Além do holding, o site mostrou em sua análise de lucratividade na manutenção do Bitcoin. De acordo com os dados, entre os atuais titulares, 48% estão no lucro, enquanto a mesma quantidade de titulares está no prejuízo. Os dados também destacaram que 4% dos restantes não estão no lucro nem no prejuízo. Embora o preço do Bitcoin tenha sofrido várias quedas ultimamente, quase um quarto da oferta circulante permaneceu nas carteiras. Em 18 de agosto, as métricas on-chain mostraram que 24% da oferta de BTC permaneceu intocada por, no mínimo, 5 anos. Olha aí, 24% por, no mínimo, 5 anos. Claro que quando você está começando, não tem como você fazer isso. Você vê uma alta, você vende. E eu vou explicar e vou falar como que aconteceu comigo. Sugerindo que os detetores de longo prazo não têm intenção de vender, especialmente durante o mercado de baixa. Uma pesquisa recentemente feita pela plataforma de pesquisa Mercado Apinio mostrou que 55% dos investidores em criptomoedas mantiveram seus investimentos apesar das vendas maciças que aconteceram recentemente no mercado de criptomoedas. Entre os participantes da pesquisa, 40% acreditam que o Bitcoin ainda é a melhor oportunidade de investimento nos próximos meses. Não, nos próximos anos. Enquanto isso, o Zach Burks, fundador do mercado NFT Mintable, compartilhou recentemente a sua jornada de criptomoedas vem como sua estratégia de negociação. De acordo com o Burks, seu objetivo é continuar acumulando Ethereum até que ele possa comprar um mega yacht. Olha aí! Bom, Ethereum eu não sei, né? Eu quero continuar acumulando o Bitcoin. Então sim, as pessoas que estão no lucro com as criptomoedas, com o Bitcoin, é porque elas conseguem segurar por mais tempo. É o que a gente chama de baixa preferência temporal. Você evita gastar agora para lá no futuro você ter um retorno maior. Com o Bitcoin você muda isso. Você quer gastar a moeda mais fraca, no caso, o real, e acumular Bitcoin. Claro, você pode gastar na Lite Network, gastar valores menores, mas o hold mesmo, a longo prazo... Eu estava revendo uns vídeos, umas lives, né? Eu não lembro agora o que ele falou, né? Que, pô, a maioria dos holders de Bitcoin viram o Bitcoin e caiu 70%, 83% e não venderam. Os caras são bilionários. Tem milhões em Bitcoin, bilhões, e não venderam. Pô, esses caras não venderam é porque o ativo é bom. Está funcionando, o negócio está rodando 24 por 7. E a maioria das pessoas que estão no lucro é porque... Eu, no caso, estou no lucro porque conseguiram, né, aguentar o mercado de baixa. A gente teve um mercado fortíssimo de baixa em 2018, 2019. Muita gente se esquece, o Bitcoin estava a 3 mil dólares. Eu estava fazendo um vídeo aqui no canal que o Bitcoin era 3 mil dólares. E hoje o pessoal sofrendo porque está a 20 mil. E dos 3, ele subiu para 19, voltou para 3 mil dólares. Agora a gente foi de 69, por aí, voltou para 20. São ciclos do mercado. Claro, você tem que ter paciência, colocar o dinheiro da pinga, não do leito das crianças, tá, para poder você ter um lucro futuro e não precisar, igual eu falei no vídeo passado, não depender de vender Bitcoin, né, na baixa. Como eu falei, você nunca vende mais baixo do que você comprou. É bem simples a conta, mas as pessoas ficam eufóricas, acham que vai a zero. Cara, tem 12 anos aí, desde 2019, 13 anos praticamente. Não foi a zero, não vai a zero agora. Fiquem tranquilos, está rodando 24 por 7. Eu mostrei o meu Node, muita gente querendo, falando, faz vídeo sobre o Node, faz vídeo sobre o Node. Calma, eu estou estudando ainda. Ainda não sei usar Light Network direto pelo Node. Eu sei usar para uma carteira Lightning. Mas ainda estou testando fazer os canais e vou trazer aqui assim que eu souber, beleza? Bom, então é isso. Boa sexta-feira, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá, que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. O resto de cor é atrás e fui.